Música Bora galera, beleza pura, Josivaldo Santos de Brasília aqui na área galera E eu vou ensinar essa marcha pra vocês aqui agora Antes deixa aí o seu like deixado, se inscreva no canal, olha os comentários hein Galera, uma marcha muito boa aqui pra você usar aí na sua música, na sua igreja Usar no chip, na adoração, patecostal É uma marcha aqui universal tá Mostra pra vocês as combinações e acentuações que eu tô fazendo tá Envolve acentuação com a esquerda e a direita Vamos lá? Vambora! Música E aí começa tudo de novo tá Música 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 Bota o bom lá no um por enquanto ó Música 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 Começa a desenvolver essa marcha dessa forma tá No próximo vídeo vou dar sequência Utilizando o bumbum em semínima né Deixando o bumbum em marcha mesmo também marchando né Então pra não ficar muito complexo aí o vídeo Tira primeiro essa primeira parte aqui né Tira primeiro essa primeira parte aqui E nos vemos no próximo vídeo aí Dando sequência nessa mecânica de marcha aqui tá bom Deus abençoe e até o próximo vídeo galera Valeu! Música